Fala aí, tudo tranquilo? Acabou de tocar um chamado e a nota do passageiro era 4. Olha só, tocou de novo, outro passageiro com nota baixa, nota 3,5. Cara, não acredito, mais um chamado nota 3. Pô, a Uber não exclui passageiro com nota baixa? Pra quem não sabe, a nota do passageiro é uma ferramenta de segurança muito utilizada por nós motoristas pra definirmos se a gente recusa ou não uma corrida. Se a nota for muito baixa, abaixo de 4,7, em geral a gente recusa, pois entende que a chance de problema é muito grande. E aliás, qual foi a menor nota de passageiro que você já viu? Eu, a menor nota que já tocou pra mim foi 1,99. E pra você, qual foi? Já comenta aqui embaixo, eu quero saber que notas de passageiro vocês andam encontrando por aí. Então pela nota ser algo tão importante, é importante, olha só, importante, importante. É importante que nós motoristas façamos corretamente a avaliação de cada passageiro no final da viagem pra que aquele número, aquela nota seja algo real, que ela reflita no que é o passageiro e que ajude assim mais motoristas. Agora uma grande dúvida de todos os motoristas. Se um motorista com nota baixa é excluído da plataforma, por que que a Uber não bane, não exclui esses passageiros aí com nota 3, 3,5, 4? Por que que ela aceita esse tipo de coisa? E eu fui atrás pra tentar entender essa situação de por que que a Uber aceita ou ela mantém passageiros com nota baixa utilizando a plataforma. E a resposta, teve até a sua lógica, foi que a maioria desses passageiros com nota baixa tem poucas viagens na plataforma. E às vezes o cara dá azar de pegar uma ou outra nota baixa e com isso a média dele acaba caindo, a média dele vai lá embaixo. Afinal, a gente sabe que volta e meia o motorista dá nota baixa pra passageiro por que deixou esperando, por que não tinha trocado, por que pediu balinha, enfim. Da mesma forma que os passageiros avaliam, os motoristas também avaliam conforme a sua percepção e eventualmente alguém ganha uma nota baixa como passageiro. E aí se o cara tem poucos viagens, acontece da nota dele ficar muito baixa. Por exemplo, um passageiro que tem três viagens na plataforma. Uma viagem nota 4, uma viagem nota 3 e uma viagem nota 5. Qual é a nota desse passageiro no final? Se você fizer a média, vai dar 4. Então quer dizer que esse passageiro é ruim? Ainda não dá pra saber, ainda é muito cedo pra saber se esse passageiro é bom ou não é, se ele é ruim ou não pra plataforma, se ele é ruim pros motoristas. Então por conta disso, que muitos passageiros com nota baixa continuam utilizando o aplicativo da Uber, ainda não foram banidos. E aí que entra aquela informação que a Uber tem disponibilizado pros motoristas que diz se um passageiro tem mais ou menos de 5 viagens. Por isso que é importante na hora que você receber um chamado, ficar atento quando tocar e observar se tá escrito ali ó, esse passageiro tem menos que 5 viagens ou não. Se não tiver, aí quer dizer que o passageiro é ruim mesmo. E aí meu amigo ó, nota baixa de 4.7 eu não recomendo. Agora, se ali tá escrito que o passageiro tem menos de 5 viagens, é bom dar uma olhada, é bom dar uma avaliada. Quem sabe vale a pena aceitar aquela viagem. E aí com o tempo, se esses passageiros com nota baixa não melhorarem a sua avaliação, o que vai acontecer? Eles vão sofrer muito pra conseguir o carro, pois como eu já falei desde o início do vídeo, nota é ferramenta de segurança, e passageiro com nota baixa, em geral, os motoristas recusam, e aí sofrem pra conseguir um carro. Ok? Espero que tenha ajudado com esse vídeo, esclarecido um pouco dessa situação, de por que a Uber não tem banido passageiros com nota baixa. Grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, a gente se vê numa próxima, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri